É, não adianta, cê vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra, tá ligado? Venti do PC e Luca da Presente Mas eu vou te aborçar de 4, já vou acabar com você Eu vou comer sua bolsa e dar conforme seu tom de gemelo Toma, toma, toma catucado Aumento o engemido, que eu aumento a catucado Toma, toma, toma cara, vai geme filha da puta Ai, 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 ai Toma, toma, toma catucado Aumento o engemido, que eu aumento a catucado Toma, 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 toma pausa Toma, 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 toma pausa Toma, 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 toma pausa Sai de noite sua puta, fala que vai trabalhar Sai lá do serrão e vai pra pista pra sentar Ela é da zona, ela é do serrão Olha o bucetão, olha o pacotão Olha o bucetão das piranha do serrão Caralho, olha o bucetão Olha o bucetão, caralho Olha o bucetão das piranha do serrão Olha o bucetão, olha o pacotão Olha o bucetão das piranha do serrão Caralho, olha o pacotão Olha o bucetão, caralho Olha o bucetão das piranha do serrão Vai gostosinha a cacherequinha, vem Gostosinha a cachereca Porque o turu vai gostar, a tropa vai gostar Afirma que se amarra, iai, iai Nós vai patrocinar, só pra te ver sentar A bucetá na caia, iai, iai Vai gostosinha a cacherequinha, vem Gostosinha a cachereca Gostosinha a cachereca Vai botando sem parar Vai botando sem parar Vai gostosinha a cacherequinha, vem Gostosinha a cachereca Toma, toma Toma catucado Homem é dois, é medo que eu aumento a catucar Toma, 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 Obrigado.